Vou comentar aqui o seguinte, olha, uma rede social postou aí os melhores, melhores do ano e eu quero agradecer aqui a quem votou na TV Diário, né, a TV Diário ficou como, foi eleito o melhor blog de notícias de São Bento do UNA 2020, ano de 2021, né, 2021, ano passado desse ano, então a gente foi comunicado que vai ter uma pesquisa no WhatsApp, no Instagram, no Instagram, que é o melhores do ano 2020, 2021 em São Bento do UNA, ela é feita pela Proativa, Proativa Vídeos e Extremes, eventos, e aí ficou o seguinte, os três melhores blogs de 2020 e 2021 foram eleitos pelo povo, é um voto que as pessoas votam no Instagram, foi a TV Diário em primeiro lugar, a TV SB1 em segundo e o blog Jair do Agreste em terceiro, melhor blog de notícias, muito obrigado a todas e a todos vocês que votaram na gente, que acreditam no nosso trabalho, eu fico muito feliz, a gente não faz aqui programa para ser o melhor, isso não me interessa ser o melhor do que ninguém, eu faço o programa para ser bom para você que está em casa assistindo, para que traga a informação, para que a gente possa também vender nossos comerciais e poder sobreviver, né, nesse sentido difícil, mas eu fico feliz quando as pessoas reconhecem e esse reconhecimento aí eu recebo diário, né, que eu fico muito mais feliz quando as pessoas me veem na rua e assistem ao programa. ontem, por exemplo, eu estava em, à noite, eu estive em Itacaibó, na cidade de Itacaibó, com Débora Almeida, com Renatinha, com Darcio Filho, a gente esteve lá visitando uns amigos, né, e a vereadora ali, o filho dela, Jackson, né, o Austin, que é empresário daquela empresa de sofá, o pessoal ali, os vereadores, eles, eu fiquei muito feliz, a gente conversando, olha você, Matinho, eu assisto seu programa, poxa, fiquei muito feliz, né, Zé Coquinho, que é ex-vereador lá, eu assisto seu programa, fiquei feliz demais, né, feliz demais. A tarde eu estive lá na Craibas, sítio Craibas, engraçado, mas é de Capoeira, tem Craibas em São Bento do Una também. Aí lá a gente esteve andando lá com Celina, Dudu, Débora, né, e aí muita gente participando lá de um evento, e eu ali, de máscara e tal, ô, Botinha, você, rapaz, eu te conheço, eu assisto seu programa, é muito bom. Outro dia eu estava lá no Riachão de Serra Verde, andando por ali pelo Riachão, olha, a gente assiste seu programa aqui no Riachão, eu fico feliz demais, né, com vocês, com esse reconhecimento. Muito obrigado, obrigado a todos e a todas que nos assistem, a gente faz esse programa exatamente para levar informação. A coisa de ser melhor do que alguém, melhor do que o outro, aí eu não faço para ser melhor do que ninguém. Faço um programa como trabalho, com dedicação, mas para levar informação. Este é o nosso objetivo. Mas se teve aí o prêmio, e se a gente foi reconhecido, aí eu fico feliz também. Rizângela. Pois é, Maltinha, muita gente, hoje, logo de manhã, viu, inclusive, o Gênese Mergulhão já estava me ligando para dizer, né, essa notícia, que a gente ficou, né, em primeiro lugar, segundo essa pesquisa, os melhores do ano 2020, 2021. Então, eu agradeço, né, agradeço demais a todos vocês, que votaram, a todos vocês, que acompanham, né, o nosso blog, né, acompanham as nossas notícias. É muito importante para a gente esse reconhecimento. Como Maltinha disse, a gente trabalha, né, para levar a notícia. Mas quando vem um reconhecimento desse, Maltinha, eu sou besta, viu, eu fico logo feliz, fico querendo já chorar. Porque é um trabalho que a gente faz no dia a dia, né, só a gente sabe, como todo outro trabalho, né, nos deixa, tira o nosso tempo, mas é o nosso ganha-pão, né, a gente está trabalhando com mídia. E esse reconhecimento, ave, Maria, eu fiquei tão feliz quando o Gênese Mim disse, ele disse, olha lá na página, vocês conseguiram o primeiro lugar, graças ao voto do povo, né, que saiu o voto do povo. E eu fiquei tão feliz, agradeço a cada um que votou, agradeço, Maltinha, demais. A Gênese Mergulhão, que me ligou logo de manhã para dizer. Agradeço também aos outros parceiros da TV SB1, né, nossa parceira, né, Maltinha? Com a amiga, a gente fez programa lá há vários tempos, aprendi muito com o Naldinho. Agradeço também ao Jardim do Agreste, a todos nós que fazemos alguma divulgação. É o que o Maltinha sempre diz, as TVs webs, os blogs, são muito importantes da região, que traz o dia a dia, né, traz o que está acontecendo aqui pertinho. É bom a gente assistir o Jornal Nacional, o Fantástico, né, mas é bom também a gente ter notícia aqui, que está acontecendo perto da gente. Então, muito obrigada a todo o reconhecimento. Esse primeiro lugar, ai, me deixou muito feliz. Eu sou beijo, eu fico logo emocionado. Maltinha. Olha, a gente acabou de receber aqui também hoje, né, os ofícios da Câmara de Vereadores de São Bento Nunes. Coloca aqui, Zé, né, cadê, que eu não estou me vendo, não estou vendo. Tá, Zé, já, hoje ela está voando. Olha aqui, ó, dois. Feliz. São dois aqui, dois ofícios da Câmara de Vereadores de São Bento do UNA. Deixa eu ler aqui para vocês. Primeiro aqui, ofício número 1411, 2021, São Bento do UNA, 12 de agosto de 2021. Ilustríssima senhora Rizângeles Píndola, apresentadora do programa Voz do Povo. Comunicamos o voto de aplauso. Ilustríssima senhora, comunicamos que na segunda sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2021, realizado em 11 de agosto deste corrente ano, a Câmara de Vereadores de São Bento do UNA, Casa Vereador Irlando Galvão Cavalcante, aprovou por unanimidade, então foram os 15 vereadores, o requerimento de autoria do vereador Padre Fera, né, Valdirio Fernandes de Macedo, no qual é concedido o voto de aplauso à vossa senhoria, pela apresentação do programa Voz do Povo, no qual tem levado a população soubentense um excelente programa jornalístico, sendo que ocorre, para o momento, renova o voto de estima e consideração, atenciosamente a Vanilto Cavalcante, a Vanilto Sebastião Cavalcante, presidente da Câmara. Então, o voto de aplauso aqui, nós recebemos, né, para Rizângela, da Câmara de Vereadores, né, para o programa Voz do Povo. Então, recebemos também. Essa semana veio com reconhecimentos aqui. Tem mais. Ofício número 1410, 2021, São Bento do Mundo, 12 de agosto de 2021. A justiça do senhor Cristiano Rafael da Silva Valença, motinho, a mim, obrigado, apresentador do programa Voz do Povo, comunicamos o voto de aplauso. Justiça do senhor, comunicamos que na segunda sessão ordinária, do segundo período legislativo, do ano de 2021, realizado em 11 de agosto deste corrente de ano, a Câmara de Vereadores de São Bento do UNA, Casa Vereador Islândio Galvão Cavalcante, aprovou por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Padre Fera, Valdir Fernando de Macedo, no qual é concedido um voto de aplauso à vossa senhoria, pela apresentação do programa Voz do Povo, o qual tem levado a população são-mentesco, uma excelente programação jornalística, sendo que ocorre para o momento, renova os votos de estima e consideração, atenciosamente, a Vanildo Sebastião Cavalcante, presidente, também. Ganhamos também. Então, foram, além disso, foram os votos de aplauso da Câmara de Vereadores, obrigado ao autor do requerimento do voto de aplauso, o vereador Padre Fera, e obrigado aos demais vereadores, aos demais todos, que por unanimidade aprovaram o voto de aplauso, ao programa, a Voz do Povo, a este programa, que tem o intuito, desde o dia 11 de janeiro, de trazer a informação do que ocorre em São Bento do UNA. Se fez, a gente mostra. Se não fez, a gente mostra. Se a gente cobrou as lâmpadas do Santo Afonso, quando ela iluminar, eu passo aqui. Obrigado à Câmara por entender o nosso propósito. Quando os vereadores fazem projetos, a gente passa requerimentos, cobranças, pedidos, entrevistas, como, inclusive, também, em Lisângela, ontem, eu falava com o vereador Edgar, com o vereador João do Bolo, e o vereador Ivanildo, lá da cidade de Capoeiras, que vieram para cá dar entrevistas, e, olha, gostamos demais, e já querem novamente. Vim aqui, eu disse, está aberto, aqui, com Celina, de Dudu, que é pré-candidato a prefeito lá em Capoeiras, muito feliz, ela e Dudu, ex-prefeito, poderão fazer entrevistas, e os vereadores de Itacaembo, que já marcaram ontem, querem bater um papo com a gente aqui. Obrigado demais. E, mais, eu esqueci ontem, passando para o Belo Jardim, também conversei com o ex-vereador e ex-secretário de Saúde de Belo Jardim, Zé Pereira, que também ficou muito feliz com o nosso programa, e já agenda uma entrevista aqui com a gente. Obrigado demais pelo reconhecimento de todos, pela página lá, a proativa, e o povo que nos deu o título de melhor blog de notícias em São Beto do UNA, e a Câmara, que nos deu o voto de aplauso ao programa pelo reconhecimento do trabalho. Obrigado demais.